Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica com os melhores micro-ondas para comprar na Black Friday 2021. Então espero que esse vídeo realmente seja útil para vocês e que eu possa te ajudar na sua escolha. Lembrando que eu pesquisei muito para selecionar essas opções, pesquisei em sites, blogs, vídeos no YouTube e também nas maiores plataformas de vendas do Brasil, analisando comentários e avaliações, tudo isso para selecionar as melhores opções para facilitar a sua escolha. Galera, eu vou deixar o link de cada micro-ondas citado aqui nesse vídeo, aí na descrição, com os melhores preços e algumas opções com super desconto, tudo isso para te ajudar a economizar nessa Black Friday. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro Electrolux MEO44. Com 34 litros de capacidade, o micro-ondas Electrolux MEO44 pode ser usado para pratos de refeições e travessas maiores, caso seja necessário. Por isso, ele é indicado para famílias médias e grandes. Entre suas funções, podemos destacar as receitas pré-programadas, que se dividem entre o menu Kids, com brigadeiro, pipoca e bolo de caneca, o menu dia-a-dia, com arroz, batata e macarrão, e o menu Light, com frutas, vegetais e sopas. O passo a passo das receitas pode ser acompanhado pelo celular. Você só vai precisar escanear o QR Code que vem dentro do micro-ondas. As funções manter aquecido e tirar o dor também são pontos positivos do aparelho. A primeira pode ser usada quando a comida ficar pronta, antes da hora da refeição. Ativando essa função, você não vai precisar resquentar na boca do fogão. Já a função tirar o dor fica clara pelo nome. Funciona tirando o cheiro mais forte, que pode ser deixado por alguns tipos de alimentos, como peixes e frutos do mar. Além disso, esse micro-ondas também tem teclado numérico, ajuste de potência e função de descongelar carne, peixe, frango e feijão. E normalmente ele custa em torno de R$ 480 a R$ 580. Então se vocês encontrarem o preço abaixo dessa média, vale a pena adquirir nesta Black Friday 2021. Segundo o Brastemp, Grill Ative. Com 38 litros de capacidade, este micro-onda da Brastemp é uma excelente opção para quem busca por um verdadeiro aliado na cozinha. Pois poderá comportar recipientes maiores no seu interior. Além disso, ele possui um display LCD simples e intuitivo, de fácil manuseio. E ele também possui 1.000 watts de potência. Mais que um simples micro-ondas, ele também possui a função Grill, perfeita para gratinar e dourar os alimentos, dando um toque especial para suas receitas. Além disso, ele conta com a opção de 10 receitas pré-programadas para você preparar seus pratos favoritos, como carne moída, frango, macarrão, arroz, peixe, omelete, legumes, sopa, suflê, pudim, bolo de caneca e prato pronto. Nesse modelo também é possível utilizar a tecla Meu Jeito para salvar suas preferências na memória. Galera, a maior parte dos seus usuários relatam alto nível de satisfação com o produto, incluindo elogios para seu bom funcionamento, capacidade e estética. E normalmente ele custa em torno de 1.000 a 1.300 reais. Terceiro Panasonic NNST27LW-RU Esse Panasonic é a minha indicação de melhor micro-ondas intermediário. Se destacando pelo seu design moderno, ele conta com uma potência regular de 700 watts e capacidade de 21 litros. Ele mede aproximadamente 26 centímetros de altura, 44,20 de largura e 36,6 de profundidade, seguindo a média da maioria dos outros modelos do mercado. A porta espelhada dá um ar de sofisticação ao modelo. Ele é fácil de limpar devido ao seu revestimento antiaderente. Além disso, o modelo conta com a tecnologia antibactéria, AG, que inibe a reprodução de bactérias e somada ao desodorizador, ajuda a manter a higiene mesmo após o uso. Ele vem com três receitas pré-programadas, que são arroz, pipoca e brigadeiro e duas opções de descongelamento, que são carne ou feijão. Esse micro-ondas possui tecnologia pega fácil, ou seja, após o aquecimento, você poderá pegar o recipiente na mesma posição que você o deixou. E por último, mas não menos importante, a trava de segurança também está presente. Lembrando, família, que ele custa normalmente em torno de 540 a 600 reais, tá? Mas com certeza vai ter um bom desconto nessa Black Friday 2021. Quarto fio com PME-31 O micro-ondas fio com PME-31 tem como principal característica ter sido projetado para ser embutido. Para quem gosta de planejar cozinha, embutindo os eletrodomésticos para economizar espaço e tornar o ambiente mais elegante, essa é a escolha certa. Seu painel é bem intuitivo e seu design é muito moderno. Ele foi projetado com atenção aos mínimos detalhes, tanto que até seu puxador é cromado. Família na internet tem muitas avaliações sobre esse modelo, sobre ele ser eficiente e até elogios à sua versatilidade, beleza e potência. É possível cozinhar por peso, o que facilita o manuseio na correria do dia a dia. Ele possui trava de segurança, o que é uma garantia a mais, sobretudo para quem tem crianças em casa. Lembrando que ele tem 1400 watts de potência. Ele conta com duas funções para cozinhar e duas para descongelar. Sua frente de inox e sua potência são avaliados como pontos positivos do produto. E ele custa normalmente em torno de 850 a 900 reais. Quinto, Electrolux MTD30 Para quem mora sozinho, micro-ondas Electrolux MTD30 é uma das opções a serem consideradas. Com 20 litros de capacidade, ele é o menor da minha lista e oferece funções básicas. Por isso também é o mais barato de todos. Com ele você aquece a comida preparada. Ele possui receitas pré-programadas, que ajudam muito no dia a dia. Com ele você pode fazer arroz, carne moída, omelete, pudim, bolo de caneca, macarrão instantâneo, pipoca e hambúrguer com facilidade. No menu da descongelar, as opções são carne, frango, peixe e feijão. Além disso, a potência do aparelho também pode ser determinada entre 10 níveis diferentes, para você ter mais controle sobre o preparo. Ele tem teclado numérico e trava de segurança. Além disso, é extremamente potente para sua categoria com 1130 watts, que permite com que ele tenha um ótimo desempenho em tempo reduzido. No geral, seus usuários demonstram alto nível de satisfação com o aparelho, relatando ótimo custo-benefício, usabilidade simplificada e boa potência. E normalmente ele custa em torno de 470 a 500 reais. Mas com certeza você vai ter um bom desconto nesse modelo na Black Friday 2021. Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que ele possa ser útil para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link de cada micro-ondas citado aqui, aí na descrição. Com os melhores preços e nas lojas mais confiáveis do Brasil. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Não esqueça um like, isso é muito importante e nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima, valeu, fui.